Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Diários de um Pobre. E no vídeo de hoje, vou responder os questionários que vocês me perguntaram lá no meu Instagram, sabe? Umas dúvidas que vocês têm, curiosidades. Essa é a parte 2. E é isso aí. Vamos lá. E a primeira pergunta é... Quantos anos você tem? Gente, eu já respondi no primeiro vídeo, mas vou responder novamente. Eu tenho 22 anos. Muita gente me pergunta, porque tem gente que diz que eu aparento ser mais nova, tem gente que diz que eu aparento ser mais velha, mas a minha idade real é 22 anos, tá? Segunda pergunta. Seus olhos são de que cor? Gente, eu não sei se dá pra ver muito, porque a maioria dos vídeos eu uso óculos, né? Mas os meus olhos são castanhos claros, puxando pro mel. Não sei se isso existe, puxando pro mel. Mas, assim, meus olhos são castanhos claros. Terceira pergunta. Você já tem o nome dos seus filhos? Gente, é assim. Eu não tenho o nome de menino. Eu tenho esse nome de menina. Quando eu tiver filhos, entendeu? Se for uma menina, eu penso em colocar o nome de Sté, em homenagem a minha avó, que faleceu há uns anos atrás. Então, se for menina. Se for menino, eu não tenho nenhum nome de menino na cabeça pra colocar. Se for ver, sim. Vamos lá pra quarta pergunta. Seu marido tem quantos anos e quantos anos vocês estão juntos? Meu marido tem 29 anos. Vai fazer 30 ano que vem. E já estamos há 9 anos juntos. Tô com ele desde os meus 13 anos de idade. Quinta pergunta. Sua casa é própria ou alugada? Gente, a minha casa é própria mesmo, tá? Eu nunca morei assim, casa alugada, né? Desde que a gente veio morar junto, a gente sempre morou. Agora, falta nos reparos, como vocês podem ver aqui, ó. Falta nos reparos, que ela está em obra, tudinho. As obras pararam, por falta de verbas. Mas, assim, ela está em obra, digamos assim. Tem algumas coisas que eu quero mudar. Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui. E é isso aí. Sexta pergunta. Sua casa tem quantos cômodos? Não entendi muito a pergunta, mas eu acho que deve ser quarto. É padrão, digamos assim. Tipo, tem dois quartos. É padrão. Eu queria desmanchar um quarto pra aumentar a minha cozinha. E depois fazer outro. Só que depois eu pensei melhor. E esse aqui é o banheiro atual, mas eu tenho outro banheiro ali. Naquela parede ali tem outro banheiro. Aí, futuramente, mas isso vocês vão ver no diário de obra, Essa parede aqui, ó, completa daqui vai sair. E vai aumentar a minha cozinha, tá? Então, é isso que eu penso. É isso, meus planos. Mas eu entrego nas mãos de Deus. E seja o que Ele quiser. Sétima pergunta. Porque são dez perguntas, gente. Sétima pergunta. Vamos lá. Você tem contato com os seus pais? Gente, sim. Sim, digamos que sim. Assim, eu não vivo na casa deles, né? Até porque a minha vida tá corrida. Mas sim, eu falo com o meu pai, falo com a minha mãe. Eu, digamos que sim, essa pergunta, né? Tá respondida. Vamos lá. Oitava pergunta. Você pretende morar na cidade? E sair do sítio? Ó, agora, no momento, eu não pretendo sair do sítio. Eu gosto muito de morar aqui. Aqui é um sossego, é uma paz. Dificilmente tem bagunça. Dificilmente tem um som alto ali atrapalhando alguma coisa. A maioria daqui também é evangélica, é crente. Então, eu pretendo continuar aqui no sítio. Não me vejo morando na cidade. Mas se caso acontecer, quem sabe? Vamos lá. Tô querendo... Nona pergunta, né, gente? Que eu já me atrapalhei toda. Nona pergunta. Você pretende viajar no futuro? Assim... Eu pretendo conhecer alguns lugares. Digamos assim, né? Eu pretendo conhecer alguns lugares. Viajar, talvez. É, digamos assim, talvez viajar. Eu quero, assim, conhecer alguns lugares diferentes aqui dentro do Brasil. Não viajar para o exterior ou para fora. Mas, assim, eu quero conhecer primeiramente, eu quero conhecer alguns lugares muito bonitos que tem aqui no Brasil. Para depois pensar em viajar para o exterior. Porque, assim, na minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Tem tanta gente que dá valor a tantas coisas de fora, mas mal conhece o que tem onde mora. Então, assim, eu dou muito valor aqui em si. Décima e última pergunta. Vamos lá. Você tem quantos irmãos? E se tem? Tipo assim, se eu tenho irmãos e quantos irmãos, né? É, gente, eu tenho quatro irmãos. Quatro irmãos. Comigo, cinco. No total, são cinco irmãos que eu tenho, tá? São três meninas e dois meninos. Eu sou a mais velha de tudinho. É, assim, eu não sei se é carreirinha, porque eu não marco muito idade, gente, na minha cabeça. Mas eu tenho vinte e dois. Aí, a minha outra irmã, que é encostada a mim, tem vinte e um. A outra, parece que ela tem quinze ou é dezesseis. O outro menino tem, meu outro irmão, dezoito. E o outro, parece que tem uns dezesseis anos. Ou dezessete. Eu não sou muito boa com datas e eu não sou muito boa com idade, de marcar idade. Eu esqueço até da minha, às vezes, gente. Até da minha idade eu esqueço, às vezes. Eu só quero dizer que eu tenho vinte e um. Mas é isso aí. Gente, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Espero que o jeito que eu tenha respondido tenha esclarecido. Tenha esclarecido. Mas é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar. Estamos em rumo em bater mil inscritos aqui do canal. Desculpa estar um pouquinho afastada do canal, gente. Mas eu tô com a vida muito corrida. Eu tô trabalhando muito. E, às vezes, fica difícil gravar pro canal. Até porque, no meu trabalho, eu não posso estar constantemente com o celular. Porque eu queria filmar também pra vocês um pouquinho do meu trabalho. Mas não pode estar com o celular. O celular tem que ser guardado. Mas é isso aí. Eu vou ver alguns conteúdos. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu amo ler os comentários de vocês. Escutar o que vocês querem falar. O que vocês querem ver. Até porque o canal não é só meu. É de vocês também. Então, deixem aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal. O que você quer que eu fale aqui no canal. Todos e todos pra me saber completamente. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.